Eita, sucessão! 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 A volta da marcha reduzida, é história papai, para ser produção e já vem Chegou o fim de semana, pode convidar a galera Que hoje tem batejada, cavalo, treino bom Não precisa de primeira, de marcha reduzida Já tem mais de mil papel, botando o boi no chão Era jeito da galera, carregar a bateria Mas tarde tem esboço, preciso de energia Eu sou do paredão, boto grave pra temer Que hoje eu vou fazer poeira e bota negra pra gemer Vou cair no desmantelo e da queda em boi brabo E depois da meia-noite eu vou fazer perna tremer Eu sou do paredão, que hoje eu vou fazer poeira Vou cair no desmantelo e da queda em boi brabo E depois da meia-noite eu vou fazer perna tremer Chegou o fim de semana, pode convidar a galera Que hoje tem batejada, cavalo, treino bom Não precisa de primeira, de marcha reduzida Já tem mais de mil papel, botando o boi no chão Era jeito da galera, carregar a bateria Preciso de energia e da queda em boi brabo E depois da meia-noite eu vou fazer perna tremer Nego sou do paredão, boto grave pra bater Que hoje eu vou fazer poeira e bota negra pra gemer Vou cair no desmantelo e da queda em boi brabo E depois da meia-noite eu vou fazer perna tremer E depois da meia-noite eu vou fazer perna tremer E depois da meia-noite eu vou fazer perna tremer Agora eu tô feliz, encontrei pra amar Alguém que sonhava naquele lugar Rodava, roda, mas sem encontrar Um amor verdadeiro pra me completar Rodava, roda, mas sem encontrar Um amor verdadeiro pra me completar Agora eu pinto um trilho no olhar O clima rolou, fez eu me apaixonar Agora eu pinto um trilho no olhar Um amor novo conquistou meu lar Nossa, amor, bom, bom, foi bom declarar Por isso eu quero pra sempre te amar Nossa, amor, rolou, rolou pra valer O tanto jamais quero te perder Nossa, amor, bom, bom, foi bom declarar Por isso eu quero pra sempre te amar Nossa, amor, bom, bom, rolou pra valer O tanto jamais quero te perder Agora eu tô feliz, encontrei pra amar Alguém que sonhava naquele lugar Rodava, roda, mas sem encontrar Um amor verdadeiro pra me completar Rodava, 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 rodava e sem encontrar Um amor verdadeiro pra me completar Agora eu pinto um trilho no olhar Um amor novo fez eu me apaixonar Agora eu pinto um trilho no olhar Um amor novo conquistou meu lar Nossa, amor, bom, 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 foi bom declarar Por isso eu quero pra sempre te amar Nossa, amor, rolou, rolou pra valer O tanto jamais quero te perder Nossa, amor, bom, 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 foi bom declarar Por isso eu quero pra sempre te amar Nossa, amor, rolou, rolou pra valer O tanto jamais quero te perder Vem cá, sucessão, alô, alô, alô do testigo, tá estourado Seu maqui da pisadinha, bora ser produção de evento Vamos lá pra todos os paredões de meu Brasil, menino Isso é o vaqueiro da pisadinha, ao vivo Já são cinco da manhã, não dormiu, só nasceu e que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando uma bebida, tá falando com as amigas, amigas que não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Se eu sou a recaída, não adianta tu tá tirando a sua vida Se eu se estouro a queimado a dois bens, com a vontade de passar um TBT com vez Se eu sou a recaída, não adianta tu tá tirando a sua vida Se eu se estouro a queimado a dois bens, com a vontade de passar um TBT com vez Já são cinco da manhã, tô dormindo, só nasceu e que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando uma bebida, tá falando com as amigas, amigas que não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Se eu sou a recaída, não adianta tu tá tirando a sua vida Se eu se estouro a queimado a dois bens, com a vontade de passar um TBT com vez Se eu sou a recaída, não adianta tu tá tirando a sua vida Se eu se estouro a queimado a dois bens, com a vontade de passar um TBT com vez Se eu sou a recaída, não adianta tu tá tirando a sua vida Se eu sou a recaída, não adianta tu tá tirando a sua vida Se eu sou a recaída, não adianta tu tá tirando a sua vida Se eu sou a recaída, não adianta tu tá tirando a sua vida Se eu sou a recaída, não adianta tu tá tirando a sua vida Fala olhando agora, dá na cara e diz que me esqueceu E se tiver coragem, fala pra mim que ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar E você sabe que essa sua cara é louca, só eu sei matar Você remendei meu ouvir e eu botando pra adorar Era copo, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Você remendei meu ouvir e eu botando pra adorar Era copo, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Ó o vigor, o vacleiro da pesadinha Vai tocar nos paredões, vai tocar todos os paredões Vem com o Léo Silva, vem com o Léo Silva Vem com o Léo Silva, que tá pisadinha, vamos falar de amor Vai tocar nos paredões, meu Brasil Fica me ligando, dizendo que me ama Eu não quero algo pra trabalhar meus planos Já sofri demais, nem pense que me engana A minha digital, as triatas e os panos Eu tenho a certeza de não me enganar Vou consultar a minha pesadinha, se tá doze por oito Pra não abalar meu coração Aí eu vou ver se eu te quero e te namorar em chamada emoção E você diz que isso é amor E prova que cê tem certeza Três meses sem ligar, sem se namorar, sem o cobertor E você diz que isso é amor E você diz que isso é amor E prova que cê tem certeza Três meses sem ligar, sem se namorar, sem o cobertor E você diz que isso é amor E você diz que isso é amor E prova que cê tem certeza Três meses sem ligar, sem se namorar, sem o cobertor É da canção, falando de amor Fica me ligando, dizendo que me ama Eu não quero algo pra atrapalhar meus planos Já sofri demais, nem pense que me engana A minha digital, as triatas e os panos Eu tenho a certeza de não me enganar Vou consultar a minha pressão Se tá doze por oito pra não abalar o meu coração Aí eu vou ver se eu te quero E te namorar em chamada emoção E você diz que isso é amor E prova que cê tem certeza Três meses sem ligar, sem se namorar, sem o cobertor E você diz que isso é amor E você diz que isso é amor E prova que cê tem certeza Com o puxão de cabelo, me abraça, me beija e sente o meu calor E você diz que isso é amor E prova que cê tem certeza Três meses sem ligar, sem se namorar, sem o cobertor E você diz que isso é amor E você diz que isso é amor E prova que cê tem certeza Com o puxão de cabelo Eita, bom demais, hein? Se ele é o Silva aqui da Pijadinha, hein? Tá jogando tudo o paredão, hein? Eita, sucessão, hein? Se ele é o Silva aqui da Pijadinha Ao vivo, chama dos paredão assim, ó Já tô arrepiado com a cor da sua roupinha Imagina se eu ver você sem a calcinha Já tô arrepiado com a cor da sua roupinha Imagina se eu ver você sem a calcinha Menina, tu me mata, já tem um calor frio Só imaginar, eu ver o seu copinho Vou falar para a Pijadinha, pra ele me aconselhar Se eu ter ruim encontrar com o fogo dessa novinha Menina, tu me mata, já tem um calor frio Só imaginar, eu ver o seu copinho Vou ligar para a Pijadinha, pra ele me aconselhar Se eu ter ruim enfrentar o fogo dessa novinha Eita, gatinha, show! Eita, novinha, show! Já tô arrepiado com o gosto da sua boquinha Eita, gatinha, show! Eita, novinha, show! Eu não aguento mais, tira logo essa calcinha Eita, gatinha, show! Eita, gatinha, show! Já tô arrepiado com o gosto da tua boquinha Eita, novinha, show! Eita, gatinha, show! Eu não aguento mais, tira logo essa calcinha Na tua arrepiado com a cor da sua roupinha E imagina se eu ver você sem a calcinha Na tua arrepiado com a cor da sua roupinha E imagina se eu ver você sem a calcinha E imagina se eu ver você sem a calcinha Vou ligar para a prainha Pra ele me aconselhar Se eu ter ruim encontrar o fogo dessa novinha Eita, gatinha, show! Eita, novinha, show! Eu não aguento mais, tira logo essa calcinha Eita, novinha, show! Eita, gatinha, show! Eu não aguento mais com o gosto da tua boquinha Eita, gatinha, show! Eita, gatinha, show! Eu não aguento mais, tira logo essa calcinha Vem, curra que tá pisadinha Esse é o nome dele Falando de amor Falou pra todos os paridões do Brasil Gostei de você, você é meu espelho A minha princesinha que eu sonhava o dia inteiro E já me conquistou, só falta me aceitar Se quiser me namorar, pode até me carregar Não ligo mais pra nada, eu deixo no pra trás E siga a minha vida com você em qualquer lugar Se tu tá com saudade, vem correndo me encontrar Porque eu já tô é louco, doidinho pra te pegar Pra quando quiser ligar Ganhou meu coração, quero sim pra te beijar Porque eu já tô é louco, doidinho pra se casar Só quero que você pense bem em nós E quando eu já lhe dei o meu contato Pra quando quiser ligar Ganhou meu coração, quero sim pra se beijar Quero que eu tô é louco, doidinho pra se casar Gostei de você, você é meu espelho A minha princesinha que eu sonhava o dia inteiro E já me conquistou, só falta me aceitar Se quiser me namorar, pode até me carregar Não ligo mais pra nada, eu deixo tudo pra trás E siga a minha vida com você em qualquer lugar Se tu tá com saudade, vem correndo me encontrar Porque eu já tô é louco, doidinho pra se casar Só quero que você pense bem em nós E quando eu já lhe dei o meu contato Pra quando quiser ligar Ganhou meu coração, quero sim pra te beijar Porque eu já tô é louco, doidinho pra se casar Ei, tá canção apaixonada Tô dançando o palidão O sinal de som Casa de Chorreira Vem com o Léo Silva O zaqueiro tá pesadinho, é um vivo Sucesso novo Cansei das suas mentiras, me engana todo dia Me gama, me legando, dizendo que me ama Isso é covardia, não se faz com o céu humano Enquanto eu batalho pra realizar os planos Isso é covardia, não se faz com o céu humano Enquanto eu batalho pra realizar os planos Amor de fantasia, partiu meu coração E hoje de ante, eu não te quero não Amor de fantasia, partiu meu coração Não te ouvi em diante, eu não te quero não Agora abri os olhos e deixei de ilusão Encontrei um amor novo que ganhou meu coração Aconselho meus amigos que não caiu Aconselho meus amigos que não caiu Enquanto eu batalho pra realizar os planos Amor de fantasia, partiu meu coração E hoje de ante, eu não te ouvi em diante A vida se livre da traição Olhe em diante, eu não te ouvi em diante Os planos de fantasia, partiu meu coração Amor de fantasia, partiu meu coração E hoje de ante, eu não te quero não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma